Crescer Amanhã, começa seu aprendizado com a tia Millicent Já está na hora de você crescer Esta palavra tem vários significados e aplicações Na verdade, usando o Peter Pan, por exemplo, quando criança eu assistia e o via como um herói Um garoto que nunca cresceu Mas, ao reassistir esse filme, eu percebi, é muito além disto A Terra do Nunca A Terra do Nunca Peter Pan vive na Terra do Nunca Um lugar onde as crianças não crescem Para voar, você precisa de pensamentos felizes e um pouquinho de pozinho de fada Tenha pensamentos felizes, que eles o levantam no ar É fácil A Terra do Nunca é a terra mágica, onde as crianças não precisam crescer e são felizes assim Se disserem, eu não acredito em fada Não, diga isso, toda vez que alguém diz uma fada em algum lugar cai mortinha E tudo isso interpretado de outra forma A Terra do Nunca é um lugar mágico, onde as pessoas não precisam se importar com seus problemas Pois elas são crianças, e como mesmo o próprio filme diz Pois o que perturba um adulto nunca perturbará uma criança Eu não acredito em fada Para mim, reflete muito em Eu não acredito em sentimentos Toda vez que dizemos isso, um sentimento morre dentro de nós E não dá para recuperar Se bem que Eu acredito em fadas Acredito Acredito Eu acredito em fadas E o principal Peter Pan O garoto que nunca cresceu No decorrer do filme, nós podemos ver os benefícios e as consequências disto Peter encontra o Andy porque gostaria que ela contasse histórias Mas, para mim, Peter buscava um sentido Um significado O Andy buscava histórias para viver Aventuras O beijo escondido Mas, para que serve? É para a maior aventura de todas Aqueles que o encontram, experimentam o paraíso Encontram o que? Aquele a quem o beijo pertence E juntos Ele a leva para a terra do mundo Ela conhece piratas, sereias Vários garotos Um esconderijo maneiro Sem regras, sem nada Tudo é muito bom Pois ninguém cresceu para fazer algo Peter Pan enfrenta o Capitão Gancho Se divertindo Rindo Brincando Por outro lado O Capitão Gancho Tem ambições Tem vontades Vontades de buscar o mais E essas ambições São pensamentos infelizes Que sempre o colocam para baixo Quando crescemos Deixamos de ter pensamentos felizes Nos focamos em objetivos Em ambições Em conquistas E deixamos de flutuar Acreditar Venha comigo para onde nunca Irá se preocupar com os problemas dos adultos Viver Peter Pan vive uma vida dos sonhos Mas O Capitão Gancho diz Que a consequência da qual ele vive É que ele não pode sentir amor Tudo era mais simples Quando eu era menor Depois que tudo começa Vêm os sentimentos O Pan tem sorte De não ser perturbado por eles Porém Peter encontra o amor E pra mim A maior recompensa Para se crescer É o amor Peter Por que você estragou tudo Foi divertido não foi Eu ensinei você a lutar e a voar O que existe além disso Tanta coisa a mais O que O que mais existe Wayne Eu não sei Deve ficar mais claro À medida que você cresce Mas eu não vou crescer Não vai me obrigar Sabe Crescer é inevitável Em Peter Pan Existe a terra do nunca Mas na vida real Somos obrigados a crescer Estando pronto ou não Querendo ou não Desejando ou não Não importa Vamos crescer O tempo não para Ele não espera Ele não vai mais devagar Ele só vai E obriga você a ir junto E caso você não vá Game over Você está fora do jogo Você precisa ir a mais festas Puxar conversa Com seus superiores no banco O humor está muito em moda No momento É O jogo da vida Sim A vida É literalmente Um jogo Na qual você queira ou não jogar Esteja pronto ou não para jogar Você tem que jogar Quando criança Ao cairmos no chão E ralarmos o joelho Choramos Nos expressamos Gritamos Sentimos intensamente Quando adultos Quando caímos E ralamos o joelho Não choramos Nos lamentamos E em silêncio Sentimos a nossa dor E crescer é isso Sacrificar a sua sensibilidade Para amadurecer Crescer Mesmo que para isso Nos tornemos Insensíveis Porque quando crescemos A maior ambição que temos É a liberdade Só que não percebemos Que nos colocamos Dentro de uma própria armadilha Eu Mas Essa Essa Pois Quando se é criança Somos livres Livres Ao buscarmos liberdade Não nos damos conta Que tudo tem Um antagonista E a antagonista Da liberdade É a solidão Quando somos livres Para fazermos o que quiser Quando quiser E agora Não tem o que fazer Quando estamos acompanhados E desempenhados A fazermos coisas Nos sentimos presos Um anula o outro E isso faz com que a gente Recria Um loop infinito De insatisfação De busca Que move a gente Até a morte Buscamos eternamente Algo que No início Sempre tivemos E se a vida é um jogo Há quem diga Que você sempre tem que Priorizar O jogador número um Você Se o seu time Estiver com dificuldades Ou você o ajuda E corre o risco De perder o jogo Ou você foge Para se salvar Isso é errado Pensar em si mesmo Sabe, muitas pessoas Pensam em si mesmas A resposta para isso Não pode ser dada Pois é o que funciona Para cada um Pensar em si mesmo Acima dos outros Pois o seu bem maior É o que mais importa Pois a sua felicidade Pois apenas a sua satisfação As suas conquistas Se colocar acima E a frente de todos Pois você vem em primeiro lugar Parece o certo se fazer Mas eu só consigo pensar Nas pessoas Que estão envolvidas com você Sabe, eu não acredito Que a minha vida É apenas minha Não, a minha vida É partilhada com todos Ao meu redor Todos que se envolvem Comigo Todos que estão comigo Até porque Quando alguém Chega ao ponto Do suicídio Não é só ela que morre Mãe, pai Irmãos Amigos Companheiros Companheiro Então se existem pessoas Que partilham a nossa vida E tem um pedacinho Como se fosse Uma empresa Onde não existe Um único dono Existem pessoas Que tem um pedacinho Daquela empresa A Coca-Cola Por exemplo A Coca-Cola Ela não tem o fodão Dono da porra toda Não Cada um ali Tem um pedacinho Da empresa E se de repente Um que tem um pedacinho Da empresa Começar a agir Apenas pensando Naquele pedacinho A empresa falha Cai Sabe, a palavra empatia Entra na moda Hoje em dia Talvez muitos ainda não conheçam Mas outros apenas dizem ela Porque parece bonito O som é legal Mas é um sentimento Extremamente difícil De se reproduzir Pois necessita que você Deixe de lado A visão de que você É a prioridade E entenda que durante a vida Você se torna a prioridade De outras pessoas E as suas ações Interferem nessas pessoas De forma positiva Ou negativa Papai Corajoso É que existem vários tipos De coragem Existe a coragem De pensar nos outros Antes de si mesmo E seu pai nunca empunhou Uma espada Nem usou uma pistola Ainda bem Mas ele fez muitos sacrifícios Pela sua família E saber balancear Conciliar isso Como fazer o bem Para mim E o bem para os outros Ao mesmo tempo Sabe Quem não acha a resposta Diz É simples Faça só para você Mas e os outros Os que ficaram Os que às vezes Deixaram de fazer Para si mesmos Para fazer para você Isso não é para fazer Com que ninguém se sinta culpado Não Não é isso É apenas reflexão O quão difícil É amar o próximo Com a mesma importância Que tentamos nos amar Todos os dias Não acredito em fadas Para mim É o mesmo que dizer Não acredito em amor Não acredito em esperança Não acredito em sentimentos E é preciso que todos Digam bem alto Eu acredito em sentimentos Acredito Acredito Eu acredito em fadas! Eu acredito em fadas! Acredito! Acredito! Eu acredito em fadas! Acredito! Acredito! Pois, quando um sentimento morre, um pedaço de nós vai junto com ele. O pozinho que a fada do Paterpon solta, misturado com os pensamentos felizes, é o que levanta, o que nos faz levitar, trazendo isso pra vida real. Os sentimentos, mais os pensamentos felizes, é o que nos faz flutuar, voar, fazer o que ninguém pensou que poderia fazer. Eu não tenho palavras. AAAAAA! 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 AAAAAAAAAA! AAAAAA! 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 AAAAAAAA! AAAAAA! 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 AAAAA todos. E eu ando me questionando muito sobre isso. Nós vivemos a nossa vida conforme a própria vida determina. Podemos nos dedicar durante 30 anos dentro de uma empresa deixando de dormir noites pra poder fazer um bom trabalho, ter um bom empenho no trabalho e a empresa fecha. E você, tudo o que você fez, acabou. E se tudo acaba não importa o que você faça não importa o que você tente ou o quanto você ainda sabe que é capaz de fazer pra que não acabe ou pra que continue. Se a empresa está mal, vamos nos esforçar, vamos pensar em algumas ideias. Se tudo acaba E abriu mão de muitos sonhos Onde foi que ele guardou? Guardou numa gaveta Às vezes, tarde da noite, nós os tiramos de lá, para admirá-los Ficou cada vez mais difícil para ele fechar a gaveta Mas ele fecha E por isso é um bravo Dizem que este é o ciclo Da vida. A jornada do herói Ou só a jornada O fim Faz parte do começo Pois As pessoas se consolam Com a ideia de que O tempo é amigo delas Porém, o tempo Nos tira E nos dá O tempo nos tira e nos dá Aquilo ditado Quando se fecha uma porta Se abre uma janela É realmente verdade Porém, existe uma linha de pensamento De que temos o livre Arbítrio de escolha E não escolhemos Que as coisas acabem Analisando esse filme Podemos muito bem falar Que o Peter Pan é um covarde Um garoto que se recusa A crescer porque não quer Enfrentar as coisas Que vão vir Então vá pra casa Vá pra casa e cresça E leve seus sentimentos Com você Mas por que ele seria covarde? Por quê? Porque ele não quer sair Da sua bolha social E se evoluir Melhorar e crescer? O que ele vai ganhar Crescendo? Na verdade Ele só vai perder Porque se tudo acaba Ele só vai perder O que de atrativo tem Na vida crescida? Se comparado A Terra do Nunca Aonde ninguém precisa crescer Aonde as pessoas Fazem o que querem Elas se divertem Elas são felizes Elas são livres Tudo o que um adulto Ou alguém que cresceu E está crescendo constantemente Busca liberdade E sem perceber Se aprisiona Se afasta Infelizmente Não temos a escolha De não crescermos Se pudéssemos Apenas Jogar um pouco De pozinho mágico E com pensamentos felizes Voarmos para a Terra do Nunca Muitos o julgariam O chamariam de covarde Nedroso Pois Quem cresce Evolui Melhora Melhora pra quê? O que foi? Voltamos papai Saudade? Voltaram Ótimo Ótimo Muito bom A vida vai continuar nos apresentando problemas cada vez mais difíceis E não importa o quanto nós nos esforcemos Sempre vão vir mais problemas E sim Existem também coisas boas na vida sim Mas especificamente neste vídeo Eu gostaria de lembrá-los que Mesmo as coisas boas Ou até mesmo as coisas ruins Tudo acaba Peter Pan teve incontáveis alegrias que outras crianças jamais terão Mas ele observava a única alegria da qual fora para sempre excluído Viver Seria uma incrível aventura Há quem acredite que isto é um plano divino E que Deus tem um plano para cada um de nós E por isso que tudo acaba Outros acreditam em destino Outros acreditam em ciência Que tudo tem vida e morte Cada um tem sua teoria Cada um tem a sua crença Todos tentam encontrar uma resposta que console O mesmo problema O fim Tudo acaba E isso é extremamente questionável E por que ela deveria ficar? O que tem a oferecer? Você é incompleta Ela prefere crescer e ficar com você Se chegarem na sua porta de noite Na sua janela, né? Se chegarem na sua janela à noite Dizendo Ei, venha para um lugar onde nada cabe Onde todos os seus sentimentos são valorizados Onde você pode ser feliz Sem consequências Ei, venha para o paraíso As pessoas não iriam? Por quê? Querem um pouco de diversão? Não Eu sou do tipo que enfrenta os meus problemas Eu rio na cara do perigo As pessoas são desesperadas Desesperadas por terem aquilo que Elas mesmas tiram de si mesmas Peter Pan, antes de conhecer a Wendy Era super autoconfiante Não questionava absolutamente nada de si mesmo Mas, quando a Wendy começa a questioná-lo E ele começa a pensar Questionamentos Perguntas Dúvidas Incertezas São parte De crescer De abandonar o simples Ao assistir Peter Pan Eu refleti sobre muita coisa Não só pelo filme Eu ando refletindo sobre muita coisa E sabe Eu não sei se você vai me ouvir Mas se ouvir Não reflita Não pense Não vale a pena o sacrifício De crescer Pois Nos vendem a ideia De que tudo vai ser incrível Quando crescermos Mas não nos contam Que perdemos Para poder crescer Eu perdi E eu vou crescer com isso Mas se eu pudesse escolher Peter Não me esquecerá Não é? Eu? Esqueci? Nunca Você voltará? Eu? Amém.